Quero me mover nesse espírito Nesse espírito santo, a calma, tempestade do mar Eu estando com a sua presença, não temo o mar Ó Espírito santo de Deus, esteja comigo onde quer que for Sem a sua presença sou nada, e você comigo sou adorador Com Ele a minha alma tem vida e paz E no auge da minha fraqueza, Ele geme demais Nos momentos que estou sem palavras, Ele clama por mim É por isso que eu sou com Ele, até Jesus vim Ó Espírito santo de Deus, esteja comigo onde quer que for Sem a sua presença sou nada, e você comigo sou adorador Agora é com você, Romero Félix, mensageiro de Jesus Deixa comigo meu irmão Charles Silva, aquele abraço Quero me envolver nesse espírito, ó Senhor Vou me entregar de corpo e alma a meu Salvador Esse espírito santo acalma, tempestade do mar Eu estando com a sua presença, não temo o mar Ó Espírito santo de Deus, esteja comigo onde quer que for Sem a sua presença sou nada, e você comigo sou adorador Com Ele a minha alma tem vida e paz No auge da minha fraqueza, Ele geme demais Nos momentos que estou sem palavras, Ele clama por mim E é por isso que eu sou com Ele, até Jesus vim Ó Espírito santo de Deus, esteja comigo onde quer que for Sem a sua presença sou nada, e você comigo sou adorador Ó Espírito santo de Deus, esteja comigo onde quer que for Sem a sua presença sou nada, e você comigo sou adorador O meu amor, meu amor, meu amor Ó Espírito santo de Deus, esteja comigo onde quer que for